Oi pessoal, bom dia! Esses figos foram colhidos no vídeo anterior e eu vou falando aí passo a passo até ele ficar pronto. Esse figo que eu estou fazendo em casa, já lavei todos eles, agora eu dou uma cortada, passo uma cruz de um lado e do outro, tá vendo? Vou fazendo assim todos os figos, corto as pontas, a parte de cima e a de baixo e dou uma raspada neles. Tirar todo esse excesso que tem aqui na casca, depois logicamente vou dar uma outra lavada nele, né, para tirar todos os resíduos e a gente vai se falando e eu vou postando conforme for adiantando o processo aqui até ele ficar pronto, tá bom? Olá pessoal, dando continuidade, os figos já foram limpos, raspados, higienizados, agora estamos usando os dois litros de água, um para fazer a calva e outro para ferver o figo. Então vamos dividir, o fogo já está aceso. Adicionar o figo, né, uma colher de bicarbonato, Vamos dar uma mexidinha, para misturar o bicarbonato, é importante que ele fique todo coberto de água, como aqui. Meio quilo de açúcar, para fazer a calva. Deixar ferver bem, até engrossar a calva. Aqui vamos deixar cozinhar, depois que ferver, durante uns 15 minutos aproximadamente, ok? Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí já passaram 15 minutos, acho que até um pouco, acho que uns 20 minutos, agora vamos escorrer, pessoal não repara não que eu sou novo de canal, não tenho tanta habilidade, então vocês vão ver alguns